Venha comigo para Roma e encerraremos em Fátima, Portugal, nos 100 anos da aparição. Ligue para 0 operadora 11-3257-9511. Viaje comigo. O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Vem, Senhor, vem. Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini. Vem louvar o Senhor. Olá, este é o programa Encontro com Cristo, que traz para você todos os dias coragem, determinação, porque nós não temos somente uma religião. Nós sabemos que Deus, Deus está em nosso coração com o seu amor e Ele nos inspira a levar também este amor para todos. Quem tem Deus não reclama, não murmura, mas pelo contrário, irradia a presença de Deus. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Jesus misericordioso, disse a Santa Faustina, minha filha, olha para o meu misericordioso coração e reflete a sua compaixão em teu próprio coração e em tuas ações. Peçamos esta graça, rezando a oração de Jesus misericordioso. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Quantas pessoas vivem prisioneiras do seu passado? Estão sempre lembrando dos erros cometidos, os sonhos não realizados, as decepções com as pessoas. Somado a isso, existem também aquelas pessoas que se sentem decepcionadas com Deus, porque aparentemente suas orações não foram atendidas. Mas, vivendo deste modo, a decepção passa a fazer parte da sua realidade. Quem deseja experimentar a ação de Deus, renovando a sua vida, precisa tomar a decisão de não permitir que o passado ferido, machucado, continue dominando suas emoções. Ao invés de ficar lembrando o passado ruim, ou remoendo mágoas, ou descontando nas pessoas, é necessário pensar nas coisas boas que Deus já está realizando em nossa vida. A fé é a capacidade de enxergar no coração e na mente um futuro novo e rico de bênçãos que começa no presente. Esta é a promessa de Deus em Isaías 35, 1. A estepe vai alegrar-se e florir. Quem inunda o seu ser com a certeza do amor de Deus, neutraliza as lembranças negativas do passado. E não só isso, transforma a sua derrota em vitória. O motivo é muito simples. Quem está habituado a ser amargo e triste, nunca será verdadeiramente feliz e nem fará os outros felizes. Ao invés de entrar em desespero, tenha sempre presente. Deus quer dar a você a alegria dEle. Repita nos momentos mais difíceis, a alegria de Deus é a minha alegria. E lembre-se, neste domingo, às 17 horas, estarei esperando você no programa Encontro com Cristo. Encontro marcado. Eu tenho a certeza que você está dizendo Encontro marcado, domingo, 17 horas. E agora, no final do programa, eu estarei orando na sua intenção e abençoando a água. Fique comigo. Um livro para trazer impacto para a sua vida. Cada vez mais, em um mundo cheio de maus exemplos, precisamos de testemunhos de pessoas que foram transformadas pelo amor de Deus. Quando escrevi o livro, eles encontraram a felicidade e você, senti no coração que este livro seria uma ajuda preciosa para as pessoas descobrirem que nem o pecado, as drogas, álcool, imoralidades, desonestidades impedem Deus de perdoar e transformar a vida de quem o busca de coração. No livro, eles encontraram a felicidade e você, reuni testemunhos recentes de pessoas famosas e também desconhecidas. Você encontra o livro, eles encontraram a felicidade e você, do padre Alberto Gambarini, nas melhores livrarias, ou pelo telefone 0 operadora 114-667-4353 ou no nosso site. Lembre-se, adquirindo este livro, você também está ajudando a nossa obra. Em um mundo cheio de guerras, violência, drogas, desentendimentos. A solução é anunciar Jesus. Esta é a missão do programa Encontro com Cristo. Ajude-nos a mantê-lo no ar. Vamos construir um mundo melhor. Ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 114-667-4353 ou entre em nosso site www.encontrocomcristo.org.br do lado direito, em faça a sua doação. Obrigado. Faça parte desta família, associe-se. Ligue 011-4667-4353 ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br do lado direito, em faça a sua doação. Abenção da água, diante do Sacrário, com Nossa Senhora. Quantas vezes você esteve confuso, confusa, diante da vida, sem saber o que fazer neste momento? Sinta-se diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia para renovar as suas forças e viver com alegria a vida. Coloque a mão esquerda, coloque a mão esquerda no coração, levante a direita, voltando-a para a televisão e creia, está fluindo de Jesus agora, um poder que cura a todos. Oremos, Jesus misericordioso, purifica-nos de todos os nossos erros e pecados. Livrai-nos dos sofrimentos, tentações, angústias, desânimos e desesperos. Tirando toda a confusão de nossa cabeça, dai-nos a fé capaz de remover montanhas e acalmar tempestades. Amém. E agora, entremos com toda a confiança na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres, para rezar as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É muito bom nós estarmos juntos, a fonte de Nossa Senhora dos Prazeres em Itapecerica da Serra, que você com certeza virá visitar. E nós vamos pedir agora a benção da água, para que o Deus Todo-Poderoso possa renovar em sua vida, a alegria diante da vida. Deus maravilhoso e Deus bendito. Eu quero neste momento pedir em nome de Jesus, que todos aqueles que beberem desta água, possam viver de um modo feliz e abençoado a sua vida. Sim, que se levante toda a tristeza, fracasso e desânimo, e que estas pessoas possam ser renovadas pela força do teu amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba comigo esta água. Deus te abençoe, os anjos te protejam e Salve Maria! Você quer um livro simples para ajudar você a combater os pensamentos negativos? Então, você tem que adquirir o meu livro, O Poder da Palavra. Frases que transformam vidas, que foi inspirado nos monges do deserto e também no testemunho de São Carlos Borromeu. Eles diziam, nós temos que ter sempre junto de nós, trechos da Palavra e frases inspiradas, para não permitir que os maus pensamentos nos dominem. Este livro irá ajudar você a renovar a sua mente, o poder da Palavra. Frases que transformam vidas, que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você, ou pelo telefone, durante a semana, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 18 horas, 0 operadora 11 4667 4353, ou pelo nosso site www.encontrocomcristo.org.br. E lembre-se, adquirindo os livros do Padre Alberto, você está ajudando a nossa obra. O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresentou Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini. Vem louvar o Senhor!